Esse vídeo não parece muito real, mas rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Um homem grava e mostra aos seus espectadores, em tempo real, algo que parece ser uma pequena criatura que aparece em um buraco entre as árvores. Será que esse vídeo é real, ou simplesmente efeitos especiais? Não sabemos, mas deixo você decidir. Apesar de ser um vídeo muito questionável, muitas pessoas simplesmente não se importam se é real ou fantasia. Amber e sua amiga, moradoras da Austrália, estavam estacionadas no McDonald's apreciando sua comida quando, de repente, se depararam com algo completamente aterrorizante. O vídeo mostra uma mulher aterrorizante, olhando para elas pelo vidro do carro. Em seguida, essa suposta mulher vai até a porta do passageiro e tenta abri-la para entrar no carro. Amber, à primeira vista, se assustou com a aparência dessa mulher e pensou ser um zumbi. Mas, ao compartilhar o vídeo em suas redes sociais, várias pessoas comentaram dizendo que também haviam visto essa mulher tentando abrir as portas dos carros, apartamentos e casas. Esse próximo vídeo é um vídeo curto, mas não deixa de ser assustador. Um homem, enquanto esperava no metrô, pega o seu celular para gravar a chegada do trem. Mas, nesse momento, ele capturou algo inexplicável. Você viu? Nem eu. Mas, se observarmos com cuidado, conseguimos ver uma criatura que está na escuridão, pula para os trilhos do trem e desaparece. Veja novamente. À primeira vista, podemos pensar ser um pássaro, mas quando colocamos em câmera lenta, conseguimos ver uma forma humanóide que se movimenta nas sombras. Antes de continuar, quero convidá-lo a se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo deste canal. Também quero convidá-lo a me dar um like. É de graça e me ajuda a criar novo conteúdo. Por volta das dez e trinta da noite, o cachorro da família começa a latir e todos ficam assustados, pensando ter um intruso na casa. Ao revisarem as câmeras de segurança, vêem algo que os deixa de boca aberta. Ok, wait natin mag-17. Ok, wait lang natin ha. 17 seconds. Ayan. Way back natin, back natin. 17. Tingnan nyo dito. Sobrang bilis niya. Tapos, yung pangalawang nagpakita siya is 10.30. Tingnan nyo dito, mag-brain tea dyan. Tapos, sa time na to, parang lumalakad na lang siya. Tingnan nyo, parang usok. Tapos, nawala siya dito. Calit natin. Ayan. Diba? Sa mga hindi pa naniniwala na may mga espiritu talaga na tumagala sa bahay natin, sa lapas man o... Na câmera de segurança, podemos ver uma forma translúcida que se move de um lado para o outro de forma aleatoria. Eles verificam o local e não há nada ali. Parece que só o cachorro é capaz de detectar essa estranha presença. Eles acreditam ter capturado algum espírito que assombra essa família. E você? O que acha desse vídeo? Uma tatuadora profissional que mora sozinha na Escócia estava fazendo vídeos e gravando com seu gato quando ele começou a se comportar de maneira estranha. Podemos ver na imagem que o gato foi o primeiro a perceber alguma coisa estranha atrás da porta. Logo em seguida, aparece um rosto e dedos estranhos por uma pequena janela na porta. considerando a altura da coisa, não parece nada normal. Nessa noite, ela disse ter se trancado no seu quarto e ligou para sua vizinha, perguntando se ela tinha visto algo estranho. Mas a vizinha disse que não tinha visto nada nem ninguém fora da casa. No dia seguinte, filmando de sua janela, ela conseguiu ver algo feito com gravetos, parecendo algum tipo de ritual macabro. E no outro dia, quando estava voltando para a casa do trabalho, notou que algo estava a observando. Sem outro caminho, teve que passar perto de um cemitério, onde notou olhos escondidos entre as lápides. Ao chegar em casa, viu caracóis pelo chão e percebeu que a formação arrepiante de gravetos estava bem próxima da porta de sua casa. O que quer que seja, não estava querendo deixá-la em paz. Ela acredita firmemente ser um Skinwalker. E você, o que acha que é?